Olá, sejam bem-vindos ao Ponto da Situação. Nós hoje vamos falar da chegada de empresas brasileiras em Portugal e vice-versa. A gente está aqui com o Eduardo Milhorelli, que é sócio-fundador da Atlantic Hubs, que é uma empresa portuguesa fundada por brasileiros e que está em Portugal ajudando as empresas brasileiras que querem entrar na Europa via Portugal. Ou seja, tem tudo a ver com o que nós sempre conversamos aqui no Ponto da Situação. O Eduardo tem 40 anos, é natural daqui de São Paulo, está em Portugal desde 2016. Bom, Eduardo, vocês já viram nessa história de startups indo daqui para lá e de lá para cá, vocês já com certeza viram muitos eventos no estilo do Web Summit e de outros eventos que acontecem dos dois lados do Atlântico nesse sentido. Como é que está esse mundo dessa economia 4.0? Como é que nós estamos nessa alavancada para uma nova forma de fazer negócios? Carlos, feminilamente, muito obrigado por participar aqui, um prazer. O que eu tenho visto desses três anos e meio que eu estou lá em Portugal é que realmente Portugal virou a chave realmente e está voltada agora totalmente para a nova indústria, os novos negócios, um ecossistema aquecido de startups e voltado para automatizar todos os seus processos, que com essa entrada do Web Summit lá em 2016 trouxe uma visão de Portugal como a porta de entrada para a Europa. Então, assim, empreendedores que estão interessados em desenvolver os seus trabalhos, suas novas ideias, os investidores que estão querendo conhecer novos negócios e também empresários que querem trazer para a sua indústria novas tecnologias, realmente lá em Portugal estão vendo isso, estão encontrando isso. Quando eu saí aqui de São Paulo, trabalhei sempre aqui em empresas grandes, multinacionais e sempre percebi o empresário aqui com um mindset voltado para a economia brasileira. 210 milhões de habitantes, poxa, se eu pegar um percentual dessa quantidade da economia, é brutal. É um baita mercado. Para o seu negócio. E com essa minha migração lá para Portugal, eu percebi que o brasileiro tem que mudar esse mindset e pensar globalmente, que é o que eu vejo lá em Portugal hoje. Em Portugal, o empreendedor, ele cria o seu negócio, já desenvolve o seu negócio na linguagem toda em inglês já. Porque ele sabe que ele sim vai começar via Portugal, com um ecossistema de 10,4 milhões de habitantes, mas ele mais rapidamente possível, ele vai olhar para os países ao lado, hoje a Europa lá com 500 milhões de habitantes, e depois vai descer para o Brasil, vai para a América, vai para a Ásia, que seja. Então, isso eu percebi quando eu saí, agora estou aqui de volta, sempre no mês de agosto eu venho para o Brasil fazer os nossos eventos da Atlantic Hub, e percebi já realmente o empreendedor brasileiro com uma visão diferente, o que me deixa muito orgulhoso e muito feliz. Dele pensar realmente, às vezes não aguardar até o seu negócio ser validado aqui na economia brasileira, mas às vezes ele já pensa, poxa, peraí, deixa eu já olhar lá fora e ver se até não é por aqui que eu devo iniciar o meu negócio. Talvez já iniciar pela Europa, pelos Estados Unidos, que seja, mas eu vejo um mindset mudado no empreendedor brasileiro, o que me agrada muito. Isso é bacana, isso é uma notícia alentadora. Você, claro, da posição privilegiada que você está, olhando tantas startups aparecendo, tanto lá como aqui, você deve ter uma noção do que é mais interessante, do que está acontecendo mais, porque tem startups acontecendo em todos os setores da economia. Mas onde é que você vê as coisas acontecerem em maior quantidade? Em que setor da economia estão surgindo mais novas ideias? Essa é uma pergunta que todo empresário que chega na minha mesa atlântica me pergunta. Eduardo, eu cheguei aqui agora, hoje atua há seis meses, um ano, onde que eu devo investir? O que está dando mais, né? Exatamente. Bom, o que eu sempre digo assim, não existe bola de cristal. Existe negócio para todas as verticais. Mas, em Portugal, o que eu posso dizer é que negócios voltados para a área de turismo têm muita chance de evoluir e correr bem. No ramo de tecnologia, a tecnologia das coisas, ou seja, na verdade, é muito abrangente quando eu falo tecnologia, mas tudo que você tem de inovação na tecnologia, ali para os diversos setores, tem muita probabilidade de correr bem. Realidade aumentada, internet das coisas. Exatamente. Tanto que, no ano passado, no Web Summit, a realidade aumentada, a inteligência artificial, foi o que mais se falou no Web Summit. E, em terceiro, o que eu digo é com relação ao real estate, o imobiliário, construção civil. Lá de 2013, 2014, 2015, teve um boom de entrada de investimento em Portugal com o visto gold, o golden visa, né? Onde que você, com 500 mil euros, num centro lá de Portugal, você, comprando um imóvel, você conseguia ter um visto de permanência e 400 nas zonas periféricas. Muito brasileiro e chinês também usou isso, né? Muito brasileiro, mas muito ainda chinês ainda, lá em Portugal, investindo. Mas por que eu disse, então, real estate? Realmente, depois da crise que Portugal teve, lá em 2008, 2009, veio esses benefícios que Portugal colocou para os estrangeiros migrassem ou investissem, tá? Então, entrou muito dinheiro, muito dinheiro no país. Eu tenho um dado recente agora, que eu tirei, aliás, hoje, da ICEP, que valores de investimento, dinheiro de brasileiro que entrou em Portugal, base até abril, já atingiu 3,4 bilhões de euros. É muito dinheiro. Isso em quanto tempo? É uma base consolidada, lá dos primórdios até agora, abril, base abril, tá? Então, tudo que você tiver voltado para o real estate, de tecnologia, de gestão de obras, então, faz muito sentido. Então, esses três pilares têm muita chance. Agora, tudo que é voltado para a health, telemedicina, que está muito avançado já lá em Portugal. Aqui no Brasil, a gente teve a liberação e já travou, mas eu acredito que sim, vai liberar logo mais. Então, por que eu digo isso também? Porque até que eu falei do health. O nosso trabalho do Atlantic Hub é muito voltado também para a expansão dos seus negócios lá para Portugal, que você continue crescendo aqui no Brasil, continue fazendo o seu faturamento aumentar, só que crie uma oportunidade de atingir a Europa como um todo, tá? E, ao mesmo tempo, conhecendo o que tem de mais tecnológico e inovador lá em Portugal, na Europa, para trazer aqui para o Brasil, para que o seu negócio tenha ainda mais diferencial aqui. E a Europa é um lugar onde você tem uma população muito envelhecida, né? Historicamente já, já é um fenômeno antigo, né? E no Brasil está começando a ficar uma coisa muito acentuada, a população está envelhecendo rapidamente aqui no Brasil. Então, o que se faz lá para atender essa população, certamente é um aprendizado para usar aqui, né? Exatamente. Essa é uma nova vertical, se podemos dizer assim, que tem um grande desafio. Então, o que eu tenho escutado muito também no mercado de real estate, são aqueles empreendimentos que não são bem hospitais, são resorts para atender aquela terceira idade, aonde dá uma melhor qualidade de vida e tem um centro hospitalar, caso tenha necessidade. Isso crescendo bastante no Algarve, na área lá de Fátima, alguns empreendimentos que já passaram por mim, e tem investimentos, até brasileiros que estão investindo nessa área. Muito interessante. Eduardo, você tem vindo a entender esse fluxo de brasileiro para Portugal. E de Portugal para o Brasil, como é que é isso? Está acontecendo também? Boa pergunta. Eu estou nesse mês de agosto aqui em Portugal e aqui no Brasil, em São Paulo. Já passei por Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, para contar um pouco do que está se passando lá em Portugal. e eu vou dizer que realmente nessa virada do ano, eu senti uma procura na Atlantic Hub por portugueses interessados assim, Eduardo, então, chegou a hora de realmente investir nossos esforços e ir para o Brasil? Por que eu digo isso? Muitas conversas lá de 2016, 2017, 2018 com portugueses, com negócios incríveis lá, crescendo muito. E a primeira opção do português, qual é? Expansão. É Espanha. Sai dos 10,4 milhões de Portugal, vai para um mercado de 50 milhões, e por aí é França e vai. O que está agora eles me perguntando é, poxa, já está na hora de ir para o Brasil? Porque esse mercado é incrível. A real é que todo português quer vir para o Brasil, para esse mercado gigante, mas existe um certo medo do tamanho e também de que forma entrar. Como está preparado nas questões tributárias, fiscais, trabalhistas. E tudo isso está mudando, não é? Exato, exatamente. Então, até que a Atlantic Hub, nessa virada do ano, de 2018 para 2019, nós estamos já com um processo criado para ajudar essas empresas que estão vindo para cá. Estamos sendo contatados também por entidades aqui, governamentais de diversos estados do Brasil. E estamos analisando até todos os estados, quais são os benefícios em cada estado, em cada vertical, para que a gente colete lá em Portugal as diversas empresas e saiba qual é o melhor estado para sediar esses negócios. Bacana. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse fluxo Portugal-Brasil, mas depois do intervalo. Bom, estamos de volta conversando aqui com o Eduardo Milhorelli, da Atlantic Hubs. Eduardo, vou te devolver agora aquela pergunta que eu fiz em relação a Portugal, vou te fazer em relação ao Brasil. Se um português viesse para você agora e perguntasse que negócios interessantes há no Brasil para se fazer em termos de startup de nova economia. Você já disse o que é interessante fazer na Europa. E aqui? Aqui no Brasil tem um mar de opções. e eu digo por esse mercado que nós temos aqui, um principal que eu posso dizer é o agrotec. Agrotec, que negócios de agrotec tem grande expansão, investidores nacionais e investidores internacionais estão de olho aqui. O próprio desenvolvedor de software aqui do Brasil é muito bem visto pela sua criatividade e sangue nos olhos para fazer acontecer. Isso no caso do empreendedor geral também. Isso eu vejo lá em Portugal. O empreendedor brasileiro é muito bem visto quando chega lá. Mas voltando aqui para o Brasil. Vejo a questão de health, vejo muitos negócios crescendo no setor de real estate, como essa semana vamos fazer visitas em alguns hubs aqui criados em São Paulo, focados na área de health, na área de real estate. E temos também, assim, como eu digo, são um mar de oportunidades que existem aqui no Brasil. Mas eu poderia elencar essas duas como realmente as principais. Setor financeiro não, que é muito concentrado, o fintech? Também, as fintechs também. Mas eu, de novo, eu elenco essas duas como as principais. Lá fora, os portugueses e na Europa também estão muito de olho nesse mercado de fintechs. que aqui, como nós temos aqui os bancos digitais aqui, lá em Portugal já temos dois ou três, mas não estão difundidos. Então existe também uma oportunidade lá de levar essa tecnologia para lá. Outro ponto, criptomoedas. Isso também, é difícil dizer o timing para essa tecnologia, mas quando você vê o que a Suíça já tem feito, os hubs específicos para criptomoedas. Eu acompanho lá a Startup Portugal, lá em Portugal, uma entidade que une o governo, o empreendedor, o empresário, trabalhando muito forte para que Portugal seja também o hub para essa tecnologia. ainda faltam alguns pontos ali para serem linkados, para que a gente possa ter uma oportunidade para esse ramo. Mas, sem dúvida alguma, se fosse falar daqui, o que eu mais acho que tem oportunidades aqui no Brasil, eu diria a Agroteca. O agronegócio brasileiro é respeitado no mundo todo e tem uma capacidade de inovação muito grande. Esse agronegócio, o Agrotec, até que já existe um pouco aqui no Brasil, indo para Portugal também poderia fazer uma diferença muito grande. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Oportunidades, não só Portugal, como Espanha, Holanda. Holanda, pelo que eu tenho lido, tem uma produtividade incrível lá no setor de agro, o que eles têm desenvolvido de técnicas lá. Então, nós temos aqui a nossa missão que a gente leva os empreendedores, empresários, investidores para o Web Summit, onde junta, como dizem em Portugal, uma malta de pessoas, todos querendo saber o que vai acontecer nos próximos anos. E lá é o que borbulha isso. Então, no ano passado, a gente levou quase 200 empresários brasileiros, esse ano a gente tem previsto 250 a 300. E o que calha com essa pergunta é nós criamos um diferencial esse ano na missão, que são as verticais de interesse. Então, já temos criado a verticais de interesse de health tech, a vertical de health tech, tem a real estate criada, e estamos criando de retail tech, fui abordado lá no sul, em Santa Catarina. Poxa, e de retail? Eu quero conhecer o varejo lá em Portugal, supermercados, shopping centers, para trazer inovação, tecnologia aqui também para o Brasil. Então, é uma grande oportunidade. Brasileiros interessados em trazer experiências portuguesas para cá. Exatamente. E como é a filosofia da Atlantic Hub? É fazer, trazer inteligência aqui para o Brasil, para que o Brasil prospere mais ainda, e com isso cria oportunidade de expandir os seus negócios lá para Portugal. E o varejo no Brasil é um mundo à parte, né? Exatamente, sem dúvida alguma. Eduardo, essa ideia de fazer negócios Brasil-Portugal está dando uma grande dinamizada nessa época. A gente tem visto vários empresários brasileiros interessados em se instalar lá. Mas as pessoas têm uma ideia de onde se instalar em Portugal que talvez não seja o ideal, né? Qual é o melhor lugar hoje para um brasileiro, quando vai para Portugal, se instalar? Sobretudo uma startup, né? É mesmo Lisboa e Porto, como o pessoal vive dizendo, ou tem umas macetes aí? Essa é uma ótima pergunta, mas eu vou voltar um pouco ainda. É importante dizer aqui, engraçado dizer, eu tenho uns 5, 6, 8 grupos de WhatsApp com 150, 140 brasileiros que migraram para lá, entrando para lá, e que me abordam diariamente. Eduardo, então, cheguei agora, o que eu faço? Estou em um Airbnb, que escola que meu filho estuda? Aonde eu vou morar? Então, só um comentário antes, brasileiros que têm interesse de migrar, de ir para Portugal, porque a própria mudança para Portugal tem que ter um sangue de empreendedor. Não é fácil. Eu digo no meu caso mesmo. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. e um pouco mais do que isso. Mas tem que ter coragem e planejamento. Então, a minha recomendação que eu dou é planeje muito bem a sua mudança. Tome tempo. Converse com a sua família. Isso também vale para o português que está querendo ir para cá. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Porque essa mudança de país é muito difícil. A cultura, a gente acha que é muito parecida com a do Brasil, mas tem muita diferença. A língua é a mesma, mas tem muita diferença na língua. O português é um povo mais... Formal. Formal, sim. No começo, me chamavam de doutor, engenheiro, Eduardo Meliorelli. Me chamavam de Eduardo, por favor. Como assim? Bom, mas é importante planejar. Essa é a minha dica que eu dou primeiro. Outra. Todos os brasileiros que saem daqui querem morar em Lisboa. Lisboa, o Porto... Cascais. Exatamente. Aliás, Cascais mudou de nome. Virou Barra da Tijuca agora. Só tem carioca lá. É incrível. Brincadeiras à parte. Os brasileiros têm interesse de mudar para o distrito, como um todo, de Lisboa e Porto, porque são os que mais estão aí sendo falados da qualidade de vida que existe. mas eu gostaria de falar um pouco mais das outras localidades que existem, como o próprio Algarve, que tem a melhor qualidade de vida de todos os locais ali. Para você se aposentar, é o lugar número um. Isso já ganhou prêmios reconhecidos mundialmente. Clima favorável. Clima favorável. O local agradável. Tem uma infraestrutura até para a terceira idade. brutal ali. Eu gosto de dizer também a região de Aveiro, grande centro tecnológico, universidade. Braga. Braga também. Eu posso dizer que Braga, eu estou sendo muito procurado por brasileiros que estão chegando e eu passo uma análise de custo, metro quadrado. Braga tem um custo muito bom para você alugar ou arrendar o seu apartamento, a sua casa lá. nesses primeiros tempos de moradia lá. Porque Braga está muito próximo de Porto, do centro. Então, você consegue em 40 minutos, 35 minutos, de carro, durante a semana, ir para lá trabalhar em Porto. e Braga é uma cidade pequena, mas, assim, uma qualidade de vida tremenda, maravilhoso. Santarém também, né? Eu tive aqui um entrevistado, o André, da Guru, e ele se instalou em Santarém e foi uma surpresa até para o pessoal de Santarém, ele está fazendo um sucesso incrível lá. Não, sem dúvida alguma. É engraçado porque Portugal investiu muito no setor de turismo, fez a reforma nos locais de turismo. Então, todo lugar que você passa em Portugal, os vilarejos, os conselhos, as freguesias, é um lugar incrível, bonito. Tem uma história por trás. Tão bem cuidados, né? Exatamente. Eu decidi, no meu caso, morar na região, no distrito de Lisboa, mas não em Lisboa. Eu quis sair de grandes centros. Então, hoje, eu resido ali nos arredores de Oeiras, que é entre Lisboa e Cascais, e tem uma qualidade de vida tremenda. Até hoje, o prefeito lá da cidade mudou o nome de Oeiras, agora é Oeiras Valley. Todos voltados para essa questão de tecnologia. Oeiras é percebido como um grande centro tecnológico de Portugal inteiro, em razão até do Google ter se mudado lá para o Lagoas Parque, um grande centro tecnológico, com contratação de 500 trabalhadores. Então, realmente, a zona de Lisboa para o sul é um grande centro de serviços. Isso é até interessante dizer para o telespectador que está nos vendo. E a zona norte é mais industrializada. Porto, Vila Nova de Famalicão, tem os grandes centros de texto. Tem grandes empresas lá, com muita tecnologia. Já até fizemos uma missão empresarial voltada para o setor texto. Então, assim, uma dica que eu dou é procurem os centros ao arredor de não Lisboa, Porto, mas o que tem de benefícios em volta. Pois é, Eduardo. Então, quer dizer, a gente passou anos aí, eu já vejo essa história há décadas, de que o Brasil e Portugal vão finalmente desinamizar suas relações comerciais. Eu vi isso na década de 80, com a ida dos brasileiros para lá, a primeira leva. Eu vi isso porque Portugal entrou para a União Europeia. Eu vi isso depois. Mas acho que, pelos vistos, é a economia 4.0 que vai promover, finalmente, essa grande ligação entre o Brasil e Portugal. O que está agora em pauta é o acordo Mercosul-União Europeia. Só se fala nisso. Foi incrível esse acordo, mas eu acho que vai demorar uns 4, 5 anos ainda para ter uma ratificação de todos os países envolvidos. Mas falando em indústria 4.0, logo que eu cheguei lá em Portugal, eu participei de uma palestra em Lisboa, em 2016, que nos passaram a informação que em 2015, metade das novas vagas que foram fechadas com novos trabalhadores vieram de novos negócios, startups. Então, o que eles nos passaram é, realmente parece que encontraram uma forma do país sair da recessão lá de trás. Uma vocação, né? Envolvendo, trazendo benefícios, buscando, abrindo linhas governamentais, criando os tais Startup Visas, Visa Voucher, Portugal 2020, todas essas linhas voltadas para quem? Para a PME. A PME é quem vai fazer virar realmente a economia. O que já está fazendo? A gente vê diversos brasileiros entrando lá em Portugal, que até um dado interessante, que lá teve uma mudança muito grande da saída de brasileiros para lá. Desde 2000, 2000 teve uma avalanche de trabalhadores, pessoas que estavam indo em busca de juntar dinheiro para voltar para o país. agora não. Agora são empresários, empreendedores, investidores, que não querem, entre aspas, tomar a vaga do português que está lá. Eles não querem ser empregados. Eles querem criar novos negócios. E nada é melhor do que Portugal, com essas linhas de facilidades para isso, para que os negócios possam ser alavancados através de Portugal para toda a Europa. Muito bem. Obrigado, Eduardo. A gente conversou aqui com o Eduardo Meliorelli da Atlantic Hubs. Um papo bom para a gente entender o que está acontecendo nessa integração, nessa avenida que está se abrindo, avenida virtual entre Brasil e Portugal, com uma série de oportunidades de negócio. Obrigado e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto